A porta da casa mais simples Que o anjo da morte não entra A estrada que corre pro mar O vento que abre o caminho é você É você A nuvem que aponta o destino É a mesma que cobre o passado O pão que sacia a fome A rocha que mata a minha sede é você É você Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo Que me faz dizer, pois és Suba no meu lugar Me faz entender E a tempestade é você Chuva forte é vencer Chuva forte é vencer O vento forte é você E que faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você É tudo sobre você Eu também vou subir em quem vai Eu também vou subir em quem vai Eu vou subir no monte Que muitos desistiram E vou ficar lá E vou ficar lá Até te encontrar Eu vou entrar Eu vou entrar na caixa E vou fazer morada E vou ficar lá Até te encontrar Até te encontrar Mais perto Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira do medo Que me faz dizer, pois és Suba no meu lugar Que me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é vencer E o que me faz entender Que a tempestade é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Ser tocado por tua glória É o meu desejo É o que eu mais quero Deus Ser mudado por tua face É o meu desejo É o meu maior desejo É o meu maior desejo Eu não trouxe nada pra mesmo Apenas uma fome, uma sede Uma fome, uma sede Eu não trouxe nada pra mesmo Eu não trouxe nada pra mesmo Apenas uma fome, uma sede Eu não trouxe nada pra mesmo 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 Obrigado.